Olá meu bonitinho, eu tô aqui na Jazz, na Flash Doll, pra mostrar pra vocês promoção, isso mesmo, se vocês querem roupa de festa, roupas mais delicadas, mais sofisticadas, é aqui. Gente, olha que perfeição essa blusa, olha as aplicações, tem também vestidos, tá, floridos longos, eu sei que muita gente já tá procurando pra casamento, pra formatura, tem também as camisas básicas, que a gente sempre tem que ter na loja, porque vem de muito, calças, então se você quer comprar um pouquinho, é aqui na Jazz e na Flash Doll. E vem pra cá que eu vou mostrar também as opções de festa, gente do céu, olha que escândalo esse vestido. E sabe o que é o melhor? Os descontos são de 20% até 40%, descontos progressivos, então já pede o seu catálogo, porque aqui você vai arrasar muito.